Deixa eu entrar aqui Já vou pegar meu livro Ai, Bruna, o que você tá fazendo? Você sabe que não pode andar de skate na escola Para com isso Agora Isso aqui Para com isso, Bruna Aqui não é permitido essas coisas Coloca-se lá fora Olha, vou chamar sua mãe Vou conversar com ela, tá? Porque você tá muito rebelde Eu vou conversar com ela E ó, se ela não vir amanhã Você não entra nessa escola Minha mãe, ela tá viajando Então não tem como ela vir Você sabe, né? É, minha irmã Quer dizer, minha irmã não Minha mãe tá viajando Ah, ela tá viajando Tá viajando Então não tem como ela vir Então amanhã vai também ter prova Então eu não posso faltar, né? Hum, ok, tô indo Bruna, por que você mentiu pra diretora? É, nada não, nada não, menina Menina não, eu sou sua irmã E você sabe muito bem Que se a mamãe descobrir Você vai se dar muito mal, né? Hum, mas ela nunca vai descobrir E também é só você calar tua boca Entendeu? Silêncio Silêncio Sim, eu não vou contar nada Você sabe muito bem Acho bem Ai, meu Deus Melhor eu ficar aqui na minha sala Bruna, a gente tem que pegar A nossa prova lá na frente Confia-se que eu vou tirar uma nota boa Vou pegar? Eu não acredito nisso O quê? Eu tirei quatro Se a mamãe souber disso Ela vai me matar Hum, tirou quatro, né? Ai, meu Deus Eu não acredito Olha, você não vai contar pra mamãe Porque, olha Eu sei também que você tava andando de skate Entendeu? Ué Fica na paz Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Eu tirei quatro Ai, eu não acredito nisso Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou Eu também não sei Eu acho que é melhor eu Eu fingir pra mamãe Que eu não tirei nota ruim Que eu vou fingir Que eu tirei uma nota boa Se ela perguntar Eu vou fingir que eu nem sei dessa prova Vou nem falar que tem prova Olha, Bruna Sabe o que você faz? Você não vai falar que você teve prova hoje, tá bom? Vixe Que a gente recebeu Tá bom Tá bom? Ai, muito obrigada Ai, meu Deus Pelo menos isso Olha, eu tô te devendo uma, viu? É, deu pra ver mesmo Tava te devendo mil reais Ei, tô devendo tudo isso de dinheiro não Porque eu tentei tudo isso não Ah, então pronto Então tá me devendo uma barra De 32 reais Eu não Tentei tudo isso não Não, eu vou contar pra mãe É, tá ótimo Olha, eu tô te devendo alguma coisa Se você precisar de alguma ajuda Pode pedir É, eu vou te pedir muita coisa Ai, eu tô muito nervosa Mamãe Não pode descobrir Se ela descobrir Eu tô frita Tô frita mesmo Eu vou usar isso ao meu favor Eu vou fazer tanta coisa Tanta coisa Ai, tadinha Como eu sou sortuda Ai, Bruna Já vamos pra casa Que a gente tem bastante lição pra fazer, hein? É, eu não vou fazer não Você precisa fazer, né? Senão você vai ficar com nota baixa Ah, eu fazer? É só eu colar de alguém Você sempre fala isso E no final você sempre faz Aí eu vou ter que dividir Sara, Sara Oi, o que foi, Bruna? Eu preciso da tua ajuda Hum, tá bom Não, com o que você quer ajuda, hein? Então É, eu comprei um celular no cartão da mamãe Ai Então eu preciso que você me ajude E também não pode falar nada pra ela Não, nisso eu não vou ajudar não Porque depois eu que vou me dar mal Ah, não Você tem que me ajudar Vou ajudar não Vai ajudar sim Vou não Se você não me ajudar Eu vou falar pra mãe O que você faz na escola Eu não fiz nada na escola É, mas você sabe que hoje Você tirou quatro na escola Mas foi em matemática Foi uma prova mega difícil Nisso, mas sim a mamãe Não vai gostar disso Tá bom, tá bom Ai, mas eu te ajudo Mas olha Você tem que tomar cuidado, tá? Não, você tem que tomar cuidado Não falando nada Porque eu já vou tomar cuidado Ai, eu também Eu também vou tomar cuidado Tá, pode ter certeza Eu vou tentar distrair a mãe, tá? Hum, hum Tá Vai, vai, vai Tá bom, tô indo Oi mãe, tudo bem? Olha ali que planta bonita Ali na frente, né? Ai, o entregador tá chegando Deixa, deixa, deixa Pegar Ai, eu consegui pegar meu celular Ai, meu celular é tão lindo Foi esse iPhone Acho que deu tudo certo É, prontinho mãe Tchau Tchau, minha filha Era só pra ela ver a planta Que eu vi bonita lá de cima Ah, entendi Boa noite É O que você tá fazendo no meu quarto, Bruna? Hum, eu tive que me esconder, né Der Ai, meu Deus Tá bom, mas olha Já que deu tudo certo Tá ótimo Olha, eu tô Já que você tá bem feliz Com o seu celular novo Isso tá ótimo Mas olha Eu nunca mais vou fazer isso, tá? Olha, eu quase me dei mal Por sua culpa E olha Se eu me der mal Ai, meu Deus do céu Sabe que a mamãe Ela vai ficar brava comigo O resto da vida, né? Hum, nossa Tá bom Nossa, você se irrita Com coisa muito fácil Meu Deus Isso aí é coisa simples Você se irrita por causa disso E você sabe que se a mamãe Ficar brava, né? Eu vou ficar de castigo E eu não posso ficar de castigo Ai, tá bom Tá bom Agora eu vou pro meu quarto No meu celularzinho novo Ai, meu Deus Essa menina é assim mesmo É, mas se ela não tomar cuidado A mamãe vai descobrir E depois vai acabar Eu me dando mal, né? Porque aí eu encobri ela Eu ajudei ela Minha mamãe nunca mais Vai confiar em mim Mas olha Eu tô tomando muito cuidado Até com ela, na verdade, né? Eu não faço nada Eu não faço nada Mas tenho que encobrir os rastros dela Cada coisa, viu? Mas isso que dá Se é o papel de irmã Sem irmã Tem que ajudar a minha irmã Meninas Olha isso daqui Quem é que comprou Um celular no cartão? É Aqui tá mostrando a foto Que compraram Ai, mãe Quem iria comprar um celular? Não foi a gente Por que a gente iria comprar um celular Sem sua permissão, né? Meninas Alguém fez isso Olha isso daqui Tá bom, mãe A gente não foi Ai, quem vai comprar? Eu não vou pagar Porque eu não comprei celular Ninguém aqui comprou, né? É, ninguém aqui compra Então eu vou tirar daqui Tô indo lá pro meu quarto, tá? Hum, ok, vai lá Tá bom Ai, meu Deus A Bruna Para de Bruna Nem pra encobrir os rastros, né? Agora a mamãe com certeza Vai desconfiar de uma da gente Talvez A mamãe pense que é um engano Eu sei que não fui eu Mas eu tenho que me preocupar, né? Mas agora eu tenho que dormir Porque amanhã eu tenho aula Pronto Ô, Sarah Eu não fiz minha lição Eu preciso que você faça Oxe, problema seu Eu não vou fazer, não Ah Você quer que eu falo pra mamãe Que você tirou quatro na prova? Minha irmã querida Qual lição você não fez? Matemática Ciências Português Geografia Projeto de vida História Português Espanhol Meu Deus Quanta Vai começar agora Ai, tá bom Então já vamos lá pra sala E me entrega seu caderno Você que vai pegar Eu tô com preguiça de pegar Meu Deus Você quer que eu seja sua escrava? Nara Nunca pra eu ter te falado Que eu tirei quatro nessa prova Nossa Essa foi a melhor ideia de todas Melhor dia da minha vida Por você ter falado Ai, meu Deus Então, deixa eu te falar É, eu quero que você paga um lanche pra mim Achei Eu não vou pagar, não Então, tá bom Pera, deixa eu mandar uma mensagem aqui pra mãe falando que você tirou quatro Você quer um Doritos? Toma Eu vou te pedir três Lanche, lanche, lanche Tá bom, tá bom Toma pizza Pega lá o que você quiser Hum, tá bom Ótimo Nossa, maravilha Hum, é ótimo, né? Ótimo Ai, eu vou falir desse jeito com essa menina Daqui a pouco ela tá pedindo um celular Mentira Eu sei que ela não vai pedir, né? Porque ela já comprou um celular Ai, finalmente a gente vai pra casa É, finalmente Tô cansada Me carrega nas costas Ah, não Você é muito folgata Quando eu chegar em casa eu vou falar pra ela que você tirou nota em quarto matemática Ai, tá bom Vem cá, isso Ai, você é muito pesada Não faço fazer nada Ai, meu senhor amado Dá-me paciência com essa menina Nunca era pra eu ter falado pra você que eu tiro nota baixa Aham, certo Já fiz todas as lições Aham, já tô certo Ai, legal Não quero saber, não Poxa, eu tô falando pra mim mesma Ai, nossa Não quero saber Olha, deixa eu falar Então Eu quero que você me dá 40 reais 40 reais? Nem eu tenho isso? Como eu vou te dar? Se continuar reclamando vai ser 200 Mas eu não tenho dinheiro Olha, se você quiser eu posso lavar a sua roupa Mas eu não tenho 400 reais não Ou digo, 40 Hum, então você quer me dar 400? Eu não tenho dinheiro Eu não tenho nem 1 real na conta Você tem sim Porque quase todos os dias você fica gastando Olha, eu não tenho 40 reais Mas se você quiser eu posso fazer outra coisa no lugar de dar 40 reais Olha, se você quiser eu arrumo todo o seu quarto Eu lavo sua louça Eu... Não quero Eu arrumo... Sei lá, eu te empresto até minhas roupas Ah, então já que você não tem Então vai ser outra coisa Tá bom O que que pode ser? Eu quero que você compre um cropped pra mim E um short Uma calça Mas isso é mais caro que 40 Ah, meu Deus Tá bom Ah, arruma meu quarto Então já sei Uma, uma semana Duas, quatro semanas Arrumando meu quarto E quatro semanas Aí colocando pra mim comida Tá bom E se minha mãe Se a mamãe reclamar Falando que é pra eu limpar a casa Vai ser você que vai limpar a casa Nem vai ser eu Vai ser você Tá bom, tá bom Acordo fechado Uhum Hum, ótimo Maravilha Ai, que isso Bruna? É você que tá aqui no quarto? Lá baixo, sim O que você tá fazendo? Eu vim pegar uma bota Pra mim no baile Que? Como assim? Você vai sair? A mamãe sabe disso Não, né? Não, você precisa contar pra mamãe Você não pode sair assim Não, não vou contar E olha Você sabe que você tem segredos também, hein? Uma suja falando mal lavada Meu Deus Que proquizia Ai, não acredito nisso Eu não tô sendo hipócrita Tá bom É porque, olha O que você tá fazendo é errado Você não pode sair, tá bom? E não contar pra mamãe Mas você tem segredos também, tá bom? Olha Não é pra você abrir a sua boca Hum E eu tô ouindo Tá? Tá bom, então Oxe Não tá Mas é que quem falou? Ai, Matheus A próxima vez eu também, ó Não falo nada Eu não falo nada Não é dica de nada Porque se eu falo Eu tô errada, né? Sara Oi O que você quer, Bruna? Vai fazer minha comida Oxe Minha comida favorita Mas por que, ué? Eu não sou sua empregada, não Por que sim Porque eu quero Você não quer que eu falo pra mãe que você tirou quatro? É Não, eu não quero Então vai lá fazer Claro, tá bom Tô indo lá fazer Essa menina não vai parar de me fornizar mesmo, né? O que você quer? Estrogonofe? Macarrão? É Estrogonofe? Hamburguer? Tá bom Batata frita com cheddar Quanta coisa, tá bom Tô fazendo aqui pra você, né? Pronto, já terminei aqui algumas coisas Mas acho que eu vou ainda fazer mais coisas Filha Uma pergunta aqui Que tudo isso na mesa é pra quem? Ah, é pra Bruna, mãe Porque ela tinha pedido pra eu fazer Ah, e por que você tá pedindo pra Bruna? Pra você fazer essas coisas? É Porque Eu não sei Porque Porque Ela é minha irmã favorita Ela é minha princesinha Nós duas somos irmãs favoritas Ela faz o que eu quero, né? E eu faço o que ela quer também Ah Entendi Que vocês nunca foram assim desse jeito Ah, que bom, né? Uhum Tá bom, Bruna Agora vai lá comer, tá bom? Eu não vou fazer mais nada pra você Ah, você vai Arrumar meu quarto Não vou não Vai sim agora Eu não vou não Então eu vou falar Ô, mãe Eu vou falar pra ela que você tira nota baixa Eu estou indo lá lhe fazer o quarto Aham Tá bom Eu só tirei uma nota baixa o ano todo E ela tá me fornizando com isso Fiquei raiva O que que tá acontecendo ali? Ela é minha irmã? Esse homem parece que tá brigando com ela Não tem alguma coisa errada acontecendo, viu? Esse cara aí parece teu dobro O triplo da idade dela Olha isso daqui Olha o tamanho dela Comparado ao dele Eu vou pra sala E depois eu vou conversar com ela, hein? Muito estranho aquilo, hein? Ô, Bruna O que foi? Quem era aquele menino lá? Meu amigo, por quê? Amigo? Mas ele pareceu até o dobro da sua idade É... Meu novo amigo O Xi também pode fazer amizade com meninos grandes também, tá? Aham Não, eu sei que eu não tenho nada demais Só que... Sabe? Ele é muito mais velho que você Ai, nossa, meu amigo E olha Eu tenho o mesmo tamanho que você E eu tenho mais responsabilidade que você Tá bom Eu não tô falando que você tem mais ou menos maturidade que eu Uai, é porque você parece que fica falando que eu não posso fazer amizade com ele Ai, não Mas eu achei estranho Tá bom Só que eu achei estranho Porque ela nunca faz amizade com a pessoa mais velha Talvez eles sejam só amigos mesmo Ai, eu já tô cansada Oi, mãe Ainda bem que vocês chegaram Eu descobri que foi vocês que compraram, né? O celular no cartão Nossa, eu acho que eu preciso ir lá estudar Tchau Ei Eu? Ai, meu Deus do céu Espero que eu não dê nada de mal Espero que a Bruna também consiga se safar, né? Porque além do mais, não fui eu que comprei o celular Foi ela Mas eu não quero que ela se dê mal, né? Ela é minha irmã Você quer saber? Eu acho que eu já vou colocar meu pijama E já vou dormir Porque eu preciso dormir cedo Cedo Eu preciso beber água Ai, pronto Eu já consegui pegar o dinheiro do cofre Que que é isso? Será que eu ouvi certo? Não pode ser Será que isso é verdade? Olha, eu devo estar ficando doida Melhor eu... Melhor eu ir pro meu quarto Eu devo estar vendo coisas já Toma aqui Toma o dinheiro Bruna, o que você tá fazendo? O que que é isso? Isso não é o suficiente Bruna, o que você tá fazendo? Você tá dando dinheiro pra ele? Sim, olha Presta atenção Deixa eu falar com ele É sim, isso é o suficiente Não, eu sei quando é o suficiente E isso não é o suficiente Você sabia, né? Que quando pedisse o dinheiro pra mim Eu ia ter que pagar o dobro É, mas eu fiz o certo Eu te dei o dinheiro certinho É, mas não tá aqui o tanto que eu quero, não Não? É isso, é errado, moço A gente pagou o dinheiro É, mas eu sei quando é a quantidade Tá ouvindo, menina? Eu sei quando é a quantidade de dinheiro E olha aqui É bom vocês me pagarem logo Senão vai ferrar pra vocês E pra mãezinha de vocês É, é... Bruna, vamos pra sala É, vamos Bruna, onde você tava na cabeça Quando foi pedir dinheiro? Quando você pegou o dinheiro? Quando que eu peguei Ou quando eu paguei? Quando você pegou o dinheiro com ele No dia que eu saí na festa Eu não acredito Saiu de casa, foi pra festa E pegou o dinheiro emprestado Ai, Bruna Você tem que ter mais responsabilidade Tomar mais cuidado Nossa, mas eu não sabia disso Ele me paga Bruna, a gente precisa fazer uma conversa com a mamãe urgente Vem, a gente vai contar toda a verdade Sério? É, sério Mais uma pergunta E aquele menino? O que a gente vai fazer com ele? Então, a gente precisa dar dinheiro pra ele Porque ele é criminoso E ele fuja, tipo, da polícia Não acredito que você se meteu nessa Ah, eu não sabia, né? Agora que ele vai me falar Ai, meu Deus, não acredito Não, não foi me falar, eu descobri Ah, não acredito nisso Mas olha Vamos lá conversar com a mãe É, vamos Mãe Ah, que bom que vocês chegaram, né? Cadê a Bruna? Ai Que bom que vocês chegaram Senta Ai, meu Deus Quero ter uma conversinha com vocês Ai, meu Deus do céu Já vai falando, mãe Ah, vamos lá Primeiro Eu descobri, né? Que você, Sarah Tirou quatro na prova Bruna, eu descobri Que você andou de skate Na escola E outra Você supostamente Comprou um celular No meu cartão A gente vai ter uma conversa Muito séria Mãe, desculpa As duas estão de castigo Três semanas Sem o celular E outra Não quero ficar Saindo com amiguinha Nem nada Não vão sair, não É da escola Pra casa E nada mais Tá bom, mãe A gente promete Que a gente só vai ir Da escola Pra casa Então agora Vamos pro quarto Tá bom É complicado Mas, Bruna A gente tem que resolver Aquele negócio Daquele menino E eu já sei O que fazer Ixi, lá vem Calma É coisa boa É coisa boa Só aguardar Espera dois minutinhos Que você vai ver O que acontece Tá bom Ai Que isso Eu tô sendo preso Não Não, não, não Sabe o que eu acho Acho que eu deveria ir lá Não, deixa ele Ele tá sendo preso Eu que chamei a polícia É sério, olha Como ele tava sendo procurado Na polícia Era só chamar a polícia Falar o local E a hora E pronto Ele dizia Eu vim aqui Bate aqui Bate aqui Moxinha De novo isso Mas que infantilidade Viu Mas olha O importante é que agora Deu tudo certo E que ele Não vai mais cobrar Dinheiro nosso E uma coisa Que a gente aprendeu É que você não deve Ficar fazendo Essas chantagem Que você tava fazendo Comigo, viu É Eu não posso fazer isso não Então tá ótimo Agora vamos Combinado Combinado Mas agora vamos estudar Dedinho Dedinho Agora olha Vamos entrar na saca A gente tem que estudar o dobro Porque você sabe Que a mamãe tá super brava Com a gente É Não, no fundo não O fundo é mais Na frente É, isso é verdade Ai, a mamãe tá furiosa Com a gente A gente vai ter que fazer o máximo Pra ela não ficar tão estressada Vamos fazer uma massagem Nos pés dela Verdade Oi gente Pra quem ainda não passou No site Dêem uma passadinha lá Pra ver os novos produtos Tem almofadinha Camiseta Copinho O kit Em breve Terá mais coisinhas Peçam pros pais de vocês Darem uma passadinha lá Beijinhos Lançamos vocês Peçam pros pais de vocês Tchau